Música Nesta segunda-feira, 15 de maio, a Comissão Especial de Inquérito da Companhia de Urbanização de Goiânia, a Comurg, recebeu Fabrício Soto para prestar esclarecimentos. Ele é gerente de abastecimento da companhia e gestor do contrato para aquisição de combustível firmado entre Comurg e Redesol no valor de 170 milhões de reais. A reunião acabou mais cedo que o previsto, uma vez que o depoente optou pelo direito de permanecer em silêncio durante os questionamentos feitos pelos membros da comissão. Vou permanecer em silêncio. De acordo com o presidente da comissão, Fabrício Soto apresentou um habeas corpus como medida judicial para sua proteção em relação a informações que podem incriminá-lo. O habeas corpus preventivo, ele é um direito constitucional para que a pessoa permaneça em silêncio no caso de depoente. Ele veio até esta ceia, conseguiu no Tribunal de Justiça este habeas corpus preventivo, a gente acatou a decisão judicial. Para Ronilson Reis, o depoimento do gestor pode ajudar a elucidar os fatos que estão sendo investigados. Ele ingressou na Comurgue num dia e no mesmo dia ele foi nomeado gestor de um contrato. E ele é amigo íntimo do seu Adriano, que é o diretor administrativo financeiro, que reside na mesma cidade em São Paulo. Então, assim, é algo que você vê que há um coluio ali por parte deles. Nós precisamos entender isso. Segundo ele, novos requerimentos serão apresentados durante a semana e Fabrício Soto pode passar de testemunha a investigado. Na quarta-feira eu estarei apresentando um requerimento, colocando ele como investigado, que é o quebra de sigilo fiscal, telefônico e bancário dele, para poder entender por que ele não depor essa ceia e esclarecer alguns fatos que precisamos esclarecer. Câmara Municipal de Goiânia. A voz que vem do cidadão.